Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico, eu sou publicitário e hoje eu vim falar da diferença do sobrinho, aquele cara que está entrando no mercado e que cobra baratinho, todo mundo faz piada com ele brincando, mas que ele joga o mercado de publicidade lá pra baixo, como você pode se diferenciar desse cara. Pra ilustrar isso eu vou contar um case do nosso professor João Serafini, tá? Hoje ele tem uma agência de publicidade e ele tem filas, né, pra contratar o serviço dele. Tem muita gente que procura ele porque ele é um cara que não faz só a arte do cliente, é um cara que traz a solução pro cliente. Então ele tem vários clientes, ele tem muita gente procurando ele e ele pode cobrar mais caro do que o mercado cobra no geral por conta disso. Ele tem alguns clientes como o Playtime, Bico de Ouro, entre outros. E o que ele fez pra se diferenciar? Ele pensa na publicidade como um negócio. Quando eu comecei na publicidade, eu percebi que o pessoal pensava na publicidade muitas vezes focada em ganhar um canis, ganhar prêmios de publicidade que dão prestígio. Só que eles não pensavam como resolver e trazer dinheiro pro cliente. Por que eu tô falando isso pra você, gente? Porque a publicidade é um negócio. E qual que é a grande jogada? Você coloca um real e vim dez reais. Isso é o que o seu cliente, o cara que te contrata, ele tá preocupado. E qual que é o desafio? Você mostrar pro seu cliente que você pode colocar um e vim dez. Porque você pode cobrar mais e se diferenciar do sobrinho. E é isso que o caso do João tem mostrado. Então, a dica de hoje é se diferencie do sobrinho. Tenha um propósito. Encare a publicidade como um negócio. Você tem que ter a habilidade, que são as ferramentas que é onde o pessoal foca muito. Conhecer a parte de design gráfico, Photoshop, Illustrator, Insane. Conhecer a direção de arte, mas pensar estrategicamente. Como que eu vou trazer dinheiro pro meu cliente? Por quê? Porque aí você vai começar a empreender e trazer resultado e ser procurado por isso. E com certeza receber a mais, porque você vai construir uma cartela de cases que convertem, que vendem mais. E agora eu vou dar uma dica valiosa pra vocês. Não use a publicidade simplesmente pra ganhar prêmio, pra fazer uma peça bonita e criativa. Use a publicidade e pense na publicidade como um negócio pra vender mais e faturar mais. Principalmente pro seu cliente, que o retorno vem pra você. Até mais, gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma